Olá meus amigos, minhas amigas, mais uma aula do nosso curso Perfuração de Rocha. Hoje estamos na aula número 16, dando continuidade às falhas provenientes de operação incorreta. E nessa aula nós vamos ver as falhas que ocorrem em luvas e hastes, tendo que praticamente 99% delas são por falha de operação. Mas antes de a gente entrar propriamente no assunto, eu queria pedir um favor a vocês. Quem ainda não for inscrito, por favor, se inscreva, porque você se inscrevendo e acionando o sininho, você receberá a informação das postagens assim que elas forem feitas no canal. E por outro lado, você ajuda o canal a crescer e a chegar a mais e mais pessoas que, porventura, têm o interesse de aprender pouco mais sobre mineração, sobre perfuração, sobre desmonte. Nem sempre encontram com facilidade esses assuntos na internet. Eu conto com o apoio de vocês e vamos adiante aí, nós temos algumas coisas interessantes para ver. Então o foco nessa aula vai ser aquela que ocorre no dia a dia, na perfuração, nos elementos luvas e hastes e que são provenientes da má operação. Então começando, nós temos aqui, isso é um corte aí numa luva aí, vocês podem ver que a luva está toda esgarçada, a ponta dela. Eu vou pegar aqui uma canetinha aqui para a gente. Vocês podem ver que essa área aqui que eu estou marcando aqui para vocês, o topo de uma luva e ele está todo arrebentado. E por que que ocorre isso? E outra coisa, eu vou falar para vocês aqui. Quando o operador deixa chegar numa condição desta aqui, você pode ter certeza, meu amigo, esse operador, ele precisa ser treinado. Esse operador, ele não sabe trabalhar com equipamento. Esse operador está te dando mais prejuízo do que lucro. E para isso ocorrer, problema só, esgaste excessivo nas roscas, separador central da luva, toda luva, aqui está só o corte hoje na longitude não, mas toda luva tem um separador central. Nós já falamos isso, inclusive, em aulas passadas desse curso, quando estávamos falando sobre o equipamento seccionado. E eu vou deixar o card aqui em cima, aqui, para vocês, na direita aí do vídeo de vocês, na parte superior, para vocês poderem ver essa aula, quando nós falamos do separador central. Então, se o separador central tiver um desgaste excessivo, ele vai permitir que parte do corpo da haste não rosqueada penetre no interior da luva. E, quando isso acontece, a situação que a luva fica é essa que estão vendo aí. Insuficiência de aperto no acoplamento. Desalinhamento na coluna de perfuração. Isso aqui nós já falamos muito, isso aqui também. Muitas vezes o operador, ele posiciona a máquina, começa a perfurar, daí a pouco ele bota pressão demais, alguma coisa assim, é o mastro da percuratriz, onde está o berço da percuratriz. Ele sai da posição, ele desalinha e a coluna acaba sofrendo por esse problema. Impactos contra o centralizador para auxiliar no desacoplamento. Então, você tem, principalmente na ZOC, ela tem aquele centralizador de haste que auxilia na hora do emboque dos furos ali. Serve para quê? Quando você está retirando a haste do furo, evitar que a coluna caia dentro do furo aí. Então, esse centralizador, ele tem uma função muito importante na percuratriz e, muitas vezes, esse centralizador já tem um desgaste muito grande ali ou, então, o operador não consegue desacoplar todas as hastes batendo no fundo do furo. O que ele faz? Ele bate contra o centralizador. Com isso, essa parte da luva aí, batendo no centralizador, vai ocorrer esse problema aí. E uma outra coisa, isso aí é um problema, nós já falamos também na outra aula, não só traz um problema aqui para o desgaste da luva, como também para toda coluna selecionada, que é nada mais, nada menos do que a graxa inadequada ou insuficiente. E vamos em frente. Aqui nós temos também uma luva, uma outra parte da luva, só que, nesse caso aqui, a luva parte aqui no, vamos dizer aqui, o colarim dela aqui, o gargalho dela, essa luva quebra, quebra, perde esse pedaço aqui, e, por isso, você já pode jogar ela fora, não tem mais utilidade. Então, desgaste excessivo na rosca, desalinhamento, novamente aqui, desalinhamento na coluna de perfuração, avanço ou rotação insuficiente, bancadas para auxiliar o desacoplamento. Isso, eu falei bastante aí com vocês, sobre isso aí, sobre essa situação de quê? Dar pancada na haste ou na luva. O equipamento seccionado, ele não foi feito para levar pancada, ele tem que ser tratado com carinho, a pancada que ele foi feito para levar, é no topo da haste, pelo punho e pronto, mais nada. Qualquer outra pancada na lateral dele, seja da haste ou seja da luva, você vai estar reduzindo a vida útil dela. Novamente, graxa, se ela for ruim, você vai induzir a esse tipo de problema. Então, aqui nós estamos falando de trincas transversais. Vamos adiante. Agora aqui nós temos quatro figurinhas, estão essas figurinhas aqui. As da esquerda são hastes hexagonais, e as da direita aqui são hastes cilíndricas. Essas hastes podem vir a quebrar, por quê? A moça, a moça é o quê? A moça é essa, está vendo uma microtrinca, que aparece aí, esse negócio pareceu curva de nível, topografia, mas não é curva de nível, não. São microtrincas, que aparecem nas hastes, seja, às vezes, no topo ou no corpo dela aí, proveniente de quê? Pancadas ou marcação de identificação inadequada. Então, se eu for marcar uma haste, ou for marcar um... É coisa de pegar aqueles marcadores que eu uso em oficina, em uma marreta aí, eu acabei com a vida dele. Se eu pego uma haste e jogo ela sobre a outra aqui, eu posso criar uma microfissura aqui, que é olho nu, isso aqui não é visto. Só que quando ela estiver em operação, ela vai quebrar. E um outro problema que ocorre, e aí é menos visível ainda, é quando é no interior, ou seja, onde tem o furo, por onde passa o sopro, então, você pode ter isso aqui. Isso aqui é pancada? Não, aqui não tem como você dar pancada. Mas aqui, ó, agente de limpeza com elemento corrosivo, ou armazenamento em ambiente corrosivo. No caso dessas duas figuras de cima aqui, nós temos, já falei, provenientes pancadas, ou marcas de identificação inadequada, e manuseio indevido, ou uso de chave de haste inadequada. Para se trabalhar com as hastes, existe todo o ferramental próprio. Só que muitas vezes, a pessoa está sem esse, vai uma chave de grife mesmo, traz uma marreta, um martelo lá, que eu dou meu jeito aqui, não precisa de comprar, gastar dinheiro com o ferramental adequado, não. Engano seu, meu amigo, porque a economia que você faz, não comprando uma chave adequada para trabalhar com o seu equipamento seccionado, pode lhe dar um prejuízo maior do que você imagina. Agora vamos falar aqui, ó, de roscas, roscas das hastes. Então nós temos duas figuras, uma onde ela quebra praticamente perdendo toda a rosca, aqui essa primeira aqui, e a segunda onde você tem uma quebra aqui, ó, no meio da rosca, também é uma haste que vai para a sucata. E o que que provoca esse tipo de problema? A inclinação do furo, ou seja, emboque mal feito, emboque com problema. Eu falei anteriormente, a pessoa faz o emboque do furo, bota pressão na haste lá, o mastro da percuratriz desloca um pouco de lugar e ele continua furando, ele toca o pau. E aí, companheiro, vai ter problema. Desalinhamento na coluna de percuração. Avanço insuficiente. O operador, ele tem que estar atento ali, e os bons operadores, eles já sabem, de ouvido aí, conhecem aí facilmente, até pelo barulho assim, e ver, opa, não está avançando. Porque muda a característica do barulho da perfuratriz quando ela está eficiente. Quando tem algum problema, o barulho é completamente diferente. Forças desgastadas excessivamente, insuficiência de aperto no acoplamento, às vezes se colocou a haste lá, ainda nem apertou ela direito e já vai sentando a mão na alavanca lá e botando para furar. E a graxa, ela é do princípio ao fim. Então, não vou ficar repetindo graxa aí para vocês não. Vocês já sabem disso, já estão cansados de ver aí. Graxa tem que ser de boa qualidade, tá? Vai fazer em casa e achar que está bom. Uma outra quebra também que pode ocorrer é quando quebra no meio da haste. Isso aqui é proveniente que é desalinhamento na coluna de perfuração por avanço excessivo, alinhamento correto do conjunto ou ainda pode ser o quê? A estrutura geológica da rocha induzindo a desvios. Eu falei com vocês em outras aulas que é importante que o profissional de perfuração ele não precisa ser geólogo. Ele tem que ter uma noção de geologia. E, na pior das hipóteses, ele não entende nada, 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 chama o geólogo da empresa dele, olha a rocha que é assim, assado e tal, que o geólogo vai dar para ele um suporte para ele fazer a marcação da perfuração dele de uma maneira mais favorável evitando o quê? Essas estruturas geológicas que induzem a desvios. Quem trabalha com perfuração aí, já tem um tempo bom aí de trecho aí, sabe muito bem isso aí, tem haste que chega a virar um azol. já vi o operador fazer haste aí e não ser de carros. Então, meus amigos, é importante o quê? Conhecimento. Não basta, ah, eu sei operar e tá bom, que é isso, que é aquilo, vamos lá, toca aí, não vamos dar produção, não vamos dar isso, dar aquilo. No fim das contas, você dá produção, mais dá prejuízo, mais dá quebra, mais dá um monte de coisa assim, e você tá lá olhando o operador fazendo as cacazinhas dele lá e acha que tá tudo certo, se instrua, meu amigo, é de graça, o treinamento é de graça, tem esse canal meu, tem vários canais aí que falam sobre isso e se você quiser aprofundar um pouco mais, quer ter um certificado comprovando que você estudou, eu vou ter isso aí na minha plataforma lá, vai tá na descrição do vídeo aí, você pode ter um certificado, você vai ter um conhecimento mais profundo, porque tem coisas que, como uma postila, um material de apoio, vão tá lá nessa, nessa plataforma de ensino. Aqui eu tô falando o básico aí pra vocês. E agora, eu vou falar, pô, cara, você já mostrou essa tabela aí na aula passada? Mostrei, mostrei, companheira, meus amigos e minhas amigas. Agora, na aula passada, quando eu mostrei isso aqui pra vocês, muito bonitinho, tinha essa coluna aqui, ó, não tinha essa coluna aqui, ó, e essa coluna é o quê? valor. Valor. Caraca, mas nós estamos falando de quebra, de coisa, você veio falar com valor? Por quê? Eu já tô alertando a vocês, tá? A última aula nossa vai ser de composição de custo. e aqui já dá pra você ter uma ideia que, principalmente, principalmente, o profissional que trabalha com mais de uma perfuratriz, duas, três, eu já vi menos aí, tem dez perfuratriz ao mesmo tempo. Então, vai lá, já começa a pôr a sua cabecinha pra funcionar aí em termos de custo, ó. Nós estamos falando aqui uma haste, um punho, uma luva, uma coroa convencional, isso aqui é uma coroa T-38, aqui nós estamos falando aqui, ó, de T-38, se for T-45 é mais caro um pouquinho, se for... Uma coroa, como eu tô, isso aqui é uma coroa retrac, uma, uma de cada, eu já tenho aqui, ó, R$4.865,00. Então, durmam com esse número na cabeça aí, que nós vamos fazer muita conta depois, na última aula, quando a gente tiver trabalhando com o curso, mas já começa a ver, falar, pô, esse troço não é tão barato assim pra ficar quebrando a vontade. Eu não posso ficar perdendo haste, perdendo luva, perdendo punho, perdendo produtividade, porque isso vai impactar no curso aqui e vai impactar também na minha carreira. Uma hora chega um que sabe fazer melhor, você pede teu emprego. Então, abre o olho, pessoal, abre o olho e começa a olhar isso aqui, ó, não é só olhar a máquina, trabalhar e a haste entrar, cura dentro, lá vai uma, vai duas, vai três, não, vale a custo, vale a custo. Eu sei que tem muita gente aí que sabe muito bem o nome xerifado, faz a requerição, pega a haste, leva pra lá, pega o bit, leva pra lá, mas não sabe quanto custa um haste, quanto custa um bit. Tá na hora de começar a ver valores, porque isso vai valorizar a sua carreira, tá? E outra coisa, tá na hora também de pesquisar fornecedores que possam lhe trazer um custo menor com uma qualidade igual ou superior. E chegando ao final dessa aula, na próxima aula nós vamos falar sobre quebra nos bits e coroas, tá? E aqui eu quero dar uma dica pra vocês, ó, não estou ganhando nada, faço propaganda de graça, empresas que tiveram interesse, que trabalham com equipamento de perfuração, quiserem ver seus equipamentos aqui nos nossos cursos aí, é só entrar em contato, tem nos vídeos aí, eu deixo meus contatos aí nas minhas redes sociais, e-mail e tudo, pra entrar em contato. Então, uma sugestão que eu dou pra vocês aqui, ó, é a perfura-drill. Na descrição vai ter o site dessa empresa, como também vai ter o contato dessa empresa. E ela trabalha justamente com o que? Material seccionado para perfuração perfuração de rocha e pedreira. Então, estamos combinados, né? Na próxima semana, aula 17, falando de beat coroa, tenha uma ótima semana pra todos vocês, muito bom trabalho, e vamos em frente, que a luta é contínua. Muito obrigado. Ah, uma coisa, por favor, dá uma moralzinha pro Carlão, se inscreva, deixe o seu like ou dislike, e comente. Tá? Vamos fazer esse canal crescer. Tchau. 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 Tchau.